Vamos lá, agora começou a trabalhar mesmo, vamos lá, boa noite filha da puta, como o seu gato vai, se ela aparecer uma mina, ele vai ser melhor ainda se ela ficar aqui, vai vai responde, pode ir para o seu gato já, ele está de boa no tumor, muito lindo, o tumulto, seu pai tem, seu pai tem caris, caralho, eu perdi a, eu perdi a hora, pergunta aleatória, isso, isso, parede de gel é bom, muito, muito, eu comi sete, só, só essa semana, pode impar mano, pode impar, ai eu voltei, pode continu, meu lixo comi uma cachorra, meu também, eu só tenho, uma galinha, de pedra filha, eu só tenho , eu só tenho tese, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, o pior foi a menina e o cara que ficou aqui parado na hora olhando, não entendendo porra nenhuma, tá ligado? Eu tenho... 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ó, agora vamos lá comprar pão. Vamos lá comprar pão agora. Bora. Andando, andando. Não, não, vou andando, porque eu vou parar o cara e vou perguntar se ele vende pão de tijolo. Aqui, ó, o cara ali, o cara que vende ali, o cara que vende, o cara que vende, o cara que vende. Tem pão de tijolo aí? Não, por que não, vou denunciar, vou denunciar, vou denunciar, vou denunciar, é coisa, o que não tenho, é coisa a base. Pão, tá, ok, 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 mas tem manteiga, manteiga de outros, não, manteiga de... Manteiga, manteiga de... Tem um... De nitroide... Tem? Me vê um, me vê um, me vê um, me vê um aí. Olha o pastel. Lucas, vai aqui do lado e pergunta se tem pastel de carne de boi, cara. Aqui. Aí. Tem felicidade, Lucas. Tchau, senhor, bom te ser. Obrigado. Tem pastel de... Tem pastel de muro, vou te ouvir essa merda. Não. Como assim? Como assim? Não tem pastel de muro, velho. Tá errado. Isso daí. Isso daí. Oh, ela foi fazer mesmo. Ela foi fazer um pastel de muro. O que que é um pastel... O que que é um pastel de concreto, mano? Valeu. Relize. Agora a gente vai sair voando. Pra bem longe do nada, ó. 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 Obrigado.